Gente, é isso, CNN 360 nessa quinta-feira que marca o início dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou seja, você tem senadores e tem deputados para investigar isso aqui. Arthur Maia, como a gente conta esse pular atrás, é eleito presidente. Elisiane Gama, uma surpresa, estava fora do meu radar, ficou com a relatoria. Obviamente, a reunião que abriu os trabalhos já teve uma série de polêmicas. O senador Otto Alencar virou para o Marcos Duvall e falou, isso aqui não é delegacia, não, isso aqui é Senado, tem de se portar direitinho. Teve fala de um lado, fala do outro, enfim, prepare a pipoca, porque apesar do assunto ser muito sério, essa CPMI promete entregar cenas insólitas. Vem para cá, Marina, demore com os detalhes para a gente desse primeiro dia de trabalho. Mar? É isso, Dani. Hoje foi uma amostra do clima quente que deve se instalar nos próximos meses na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai apurar os atos do dia 8 de janeiro, como era esperado. Arthur Maia, do União Brasil, foi eleito presidente da comissão. A senadora Elisiane Gama foi confirmada por ele como relatora. E nos seus discursos iniciais, o que a gente destaca, Arthur Maia disse que, para além das investigações que já acontecem no Supremo Tribunal Federal e também na Polícia Federal, essa vai ser uma apuração do Parlamento em praça pública, para que todos possam acompanhar de perto, uma discussão aberta. Já a senadora Elisiane disse que pretende apresentar um relatório que representa a maioria e houve a minoria. Ela também disse que houve tentativa de golpe, mas que não aconteceu e que vai tentar chegar aos financiadores e aos autores intelectuais das invasões. Agora, quais são os próximos passos da CPMI após essa instalação? A reunião, na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, vai acontecer para que Elisiane Gama, a relatora, possa, então, apresentar o plano de trabalho, ou seja, um desenho sobre como vai se desenrolar essa CPMI ao longo das próximas semanas, como, por exemplo, o número de reuniões por semana, as datas, quais serão as prioridades, prioridades de convocação, ou seja, o caminho a ser seguido. A princípio, essas reuniões vão se dar às quintas-feiras, mas isso só vai ser definido, o martelo só vai ser batido após a apresentação, então, desse plano de trabalho e após os deputados e senadores aprovarem o plano de trabalho da senadora Elisiane. Os trabalhos podem durar 90 dias, sendo prorrogáveis por mais 90, ou seja, a CPI pode durar aí até seis meses. E agora, falando um pouco dessa guerra de narrativas que já está formada, né, sobre as expectativas, como é que vão se dar essas discussões nos próximos dias, o que a gente pode esperar, né, de um lado, a base do governo, emplacando a leitura de um golpe de Estado e associando esse possível golpe à figura do ex-presidente Jair Bolsonaro e aos seus aliados, e do outro lado, a oposição vai tentar atribuir as responsabilidades às omissões do governo Lula. Agora, a gente teve também, nesse primeiro dia, as primeiras polêmicas já na formação da base da mesa diretora, perdão. Magno Malta foi empossado como segundo vice-presidente e contestado com base no regimento. O presidente Arthur Maia disse que houve um acordo para apaziguar os ânimos, mantendo, então, Magno Malta nessa mesa diretora. Vamos acompanhar o que disse, então. Essa negociação aconteceu justamente dentro desse clima que está instalado na CPI, de que, para que ela tenha credibilidade, tem que ter uma participação plural. Então, se criou uma segunda vice-presidência para que um deputado de oposição, perdão, um senador de oposição, no caso, o senador Magno Malta, pudesse estar sentado na mesa como segundo vice-presidente, para que todos se citam representados nessa comissão parlamentar de inquérito.